Música Então vamos fugir Pra um outro lugar, meu Deus Vamos fugir Eu tô cansado de esperar, e vocês? Que você vai querer É o reggae na área, meu irmão Vamos fugir Que você vai querer Pra um outro lugar, meu Deus Vamos fugir Pra onde quer que você vá Quero ouvir Que você vai querer Que você vai querer Que você vai querer Céu azul Céu azul Céu azul Eu tô cansado de esperar Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul